Isso aqui em Uberaba, a história não é diferente. A organização da maioria das folias sempre é passada de pai para filho. Quem vai contar um pouco mais dessa tradicional festa é a repórter Patrícia Vieira, que está com uma das 150 folias da cidade. Pai, filhos, netos e genros. Patrícia, essa é a formação da folia Sagrado Nascimento? Nesse grupo só tem lugar para os familiares? É verdade, Alex. Esta é uma folia em família. Aqui estão reunidas mais de cinco gerações. Eu converso agora com o Capitão Evaristo, ele tem 75 anos de idade e mais de meio século só de folia. É muito tempo, Evaristo. Muito beleza, né? O que representa a folia de reis para o senhor? A folia de reis representa que de 24 para 25, ela saiu procurando o Nascimento para fazer a saudação do Menino Jesus. E para a vida do senhor? Meio século? Meio século, pro evento para mim. Bom, aqui, olha só, tem alguns detalhes. Na bandeira tem dinheiro. Tem um ditado que diz que dá sorte, dá sorte mesmo? Dá sorte sim, dá sorte. Para quem pede, pede e para quem dá a esmola. Aqui está a família toda. Então, vamos tocar um pouquinho o folia de reis para a gente ver? O que é isso mesmo? Amém. 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 Bom, hoje é dia dos três reis magos, né? E vocês comemoram a festa maior? A festa, tem uma festa muito bacana no Fabrício, para nós fazer hoje, depois que nós estamos aqui, já vamos lá almoçar, e para nós fazer a festa logo à tarde, convido todo mundo e todos os ouvintes que estão escutando nós, para ir lá na festa do moço lá. São 150 folias de reis na cidade. E a de vocês é uma das mais antigas. Todas vão se reunir? Todas vão se reunir, é. Todas têm a reunião aí com o Florentório. Tem uma característica diferente, né, Capitão? Essa toalha é considerada sagrada e o boné azul. O que significa? Porque é diferente. O boné faz parte da equipe do uniforme da companhia. E a toalha que enxugou o rosto da Nossa Senhora quando ela recebeu o menino Jesus. Ok, bom, então vamos com mais folia de reis. O MCTV vai ficando por aqui. Para você é uma ótima tarde. O MCTV vai ficando por aqui.